Ele havia marcado apenas um gol com a camisa do Belo, isso ainda na estreia do time no estadual. Quase um mês depois, o atacante Wanderson, que poderia ter começado no banco de reservas botafoguense, saiu do inferno ao céu. Muito questionado pela torcida, o camisa 33 acabou sendo um dos grandes responsáveis pela reabilitação do time paraibano na Copa do Nordeste. A torcida estava pegando o meu pé, estava aparecendo a oportunidade, eu não estava tendo a tranquilidade de fazer o gol. Bem verdade que os gols do Botafogo diante do Vitória da Bahia foram bem trabalhados. O conjunto falou mais alto, através de boas trocas de passe, aproveitando os erros da zaga adversária. Mas quando o assunto foi chamar a responsabilidade, Wanderson fez com que a torcida do bota, mesmo que momentaneamente, esquecesse o goleador Rafael Oliveira. E pela tarde inspirada, ganhando moral com o técnico Itamar Schuller, Wanderson, atacante do Botafogo, com o torno de dois gols na vitória por 4 a 2 para cima do Leão, foi sim o destaque do jogo. Hoje eu estou muito feliz, graças a Deus, rapaz, são duas oportunidades, tive a felicidade de fazer o gol e ajudar a equipe do Botafogo a sair com a vitória. Obrigado. 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 Obrigado.